Desbravando novos mundos, os mirifas Implantar um novo jeito de viver Paiol Grande foi um marco de esperança De fartura, de progresso, de prazer Não importa se o campo era pequeno A grandeza do sentir calou mais fundo E o amor pelo trabalho fez estradas Boa vista rumo ao cerro do novo mundo Quem passar pelo Planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza Há de ver campos de mel de Guamirim Vai provar uma arte da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim Erechim dos meus amores e saudades Tem a festa nacional do Oximarrão Os gaúchos cruzam botas amarelas Simbolismo colorido pelo chão Mão passando lenços brancos e vermelhos De gladiaram ideais de liberdade Hoje a chama desse amor está presente Em nosso lema paz e prosperidade Quem passar pelo planalto com certeza A olhar para a mais bela natureza Há de ver campos de mel de Guamirim Vai provar uma arte da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim Quem passar pelo planalto com certeza Ao olhar para a mais bela natureza Há de ver campos de mel de Guamirim Vai provar uma arte da hospitalidade Vai levar no coração uma saudade E a vontade de voltar pro Erechim E a vontade de voltar pro Erechim E a vontade de voltar pro Erechim